Vem pro samba, vem, amor Reparte comigo essa lira na Imperador Vem pro samba, vem, amor Reparte comigo essa lira na Imperador E com a benção de Deus Alô galera, a minha Imperador do Ipiranga Traz a energia Viajando no tempo eu vou Feliz da vida, sou Imperador O Ipiranga hoje faz renascer A criança que existe em você Viajando no tempo eu vou Feliz da vida, sou Imperador O Ipiranga hoje faz renascer A criança que existe em você Vamos voar Voar em busca da felicidade Brincar nas asas da imaginação Com o palhaço, com o palhaço Com o palhaço cargalhar Vencer a ilusão Poder tocar as doces nuvens de algodão E lá no céu Bailão pipas ao vento O truque mágico momento Peço ao meu herói para me defender Tem magia, tem magia Tem magia O caldeirão vai beber Sai pra lá, sai pra lá Assombração é de arrepiar O bicho papão Vou dar as cartas Ser vencedor O meu exercício O meu exercício É de paz e amor Sai pra lá, sai pra lá Assombração é de arrepiar O bicho papão Vou dar as cartas Ser vencedor O meu exercício É de paz e amor Oi, vem ver Vem ver, vem ver A alegria por o ar Viver, viver Viver A vida num corpo de fadas Marchar Para a vitória alcançar Basta querer E acreditar A esperança Hoje enfim vai florescer Na pureza do Zerê Foi do Zerê Enfimando em magia Aplausos A este sonho tão belo Bem-vindo ao nosso castelo Vou com você Nesse mundo de fantasia Vou com você Nesse mundo de fantasia Viajando no tempo Eu vou Feliz da vida Sou imperador Eu também O Ipiranga hoje faz renascer A criança que existe em você De novo, de novo Viajando no tempo Eu vou Feliz da vida Sou imperador É o meu prejuízo, José Luiz E é o meu prejuízo E é o meu prejuízo A criança que existe em você Vamos voar Em busca da felicidade Minha diretoria Alô Luciano As asas da imaginação Vamos junto, meu irmão Vamos junto Como o palhaço gagalhar Salve nosso diretor Salve a ilusão Seja bem-vindo Poder tocar As doces As doces nuvens de algodão E lá no céu E lá no céu Bailão Pipas ao vento Um truque, um truque, um truque Um truque mágico momento Peço ao meu herói para me defender Tem magia Tem magia Tem magia Olha o caldeirão Olha o caldeirão Olha o caldeirão Vai ferver Sai pra lá, sai pra lá Assombração É de arrepiar Olha o bicho papão aí, ó O bicho papão Vou dar as cartas Ser vencedor O meu exército é de paz e amor Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá Assombração É de arrepiar O bicho papão Vira minhas maneiras Vou dar as cartas Ser vencedor O meu exército é de paz e amor Oi, vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Arteria Só quem anda E ver A vida num corpo de fadas Pachar Minha velha barra Para a vitória Alcançar Mas vai querer E acreditar A esperança Hoje em fim vai florescer Vai florescer Na poeta do niris Coituzere Reclito e canto e magia Aplausos Aplausos A este sonho tão belo Minha comissão de carnaval O nosso sonho vai virar realidade Esse mundo de fantasia Vou com você Esse mundo de fantasia Viajando no tempo Eu vou Feliz da vida Sou imperador Salve o nosso padrão Alcançar A criança que existe em você Viajando Viajando no tempo Eu vou Feliz da vida Sou imperador Eu giro O ouro em piadas O que vai nascer A criança que existe em você Gira o nosso pavilhão A criança que existe em você Remete Remete A criança que existe em você Salve as crianças do nosso Brasil Obrigado.